Segue o meu canal, então, chegou a nova skin vitoriosa, que não é da Annie, a gente pensou que era da Annie, mas na verdade é do Blitzcrank, como vocês podem ver aqui. Aqui está, olha só como a Riot é safadinha, então, a imagem do Blitzcrank, na verdade, era ele segurando esse bichinho aqui, né, esse bichinho que é da garotinha que caiu ali nos esgotos de Zao. E isso aqui eu acho que é quando o Blitzcrank foi criado pelo Victor, porque, para quem não sabe, o Blitzcrank foi criado pelo Victor para limpar os esgotos de Zao, pode ver que ele está limpando ali, mas ele também está pegando um cara do mal ali, né, um vilãozinho ali no lado esquerdo ali, vocês podem ver que ele está fazendo trabalho de policial aí de Zao também, então. Então, acredito que isso aqui é sobre o Arkane também, e talvez o Blitzcrank apareça na série Arkane, tá? E tem o Victor lá no Arkane, para quem não viu o meu vídeo sobre o Arkane, tem vários vídeos aí, só vendo a tagzinha. E é isso, né, só essa notícia mesmo, a gente pode ver aqui que parece a Zao antiga por causa das roupas aqui, vocês podem ver ali na direita aquele velho ali, aquela mulher. Pode ser a Zao antiga, como eu falei no vídeo anterior também sobre isso, tá bom? Então, isso aqui deve ser o passado de Zao, e esse é o Blitzcrank no passado da história, antes dele ficar todo ferrado, né, e ir embora de Zao e tal, por causa do... Embora não, isso é uma história antiga, desculpa. Depois dele se desfamiliarizar do Victor, porque a ideia, né, a criação do robô Blitzcrank foi roubada, né, pelo professor Stanwyck, né, que roubou a ideia para ele para ganhar os créditos em cima do Victor, né. Então é isso, espero que vocês venham hoje o meu último vídeo que eu lancei hoje agora, lancei hoje às 11 horas da manhã, que é sobre os rostos, e mostro lá o rosto do Victor, tá bom? Muito obrigado a quem assistiu aqui, inscreva-se no canal se não é inscrito, se você puder deixar um valeu aí também, quiser ajudar financeiramente o canal, ser membro também, você pode ajudar aqui o canal ainda mais. E é isso aí, até mais, até a próxima.